Fala galera, hoje eu estou em uma das várias piscinas naturais aqui de Ilhabela, na que mais ficou famosa, mas eu não estou sozinho para mostrar esse roteiro incrível para vocês, eu estou com uma convidada muito especial. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em um lugar que eu gosto tanto, e eu vou mostrar um monte, um monte de dicas para vocês, fiquem ligados e se inscrevam no canal, para lá. E aí galera, para lá. Galera, como vocês conseguiram ver aí, não é muito fácil de caminhar aqui na costeira, entre as pedras, cheia de buracos, tem que prestar bastante atenção, principalmente se você está auxiliando uma criança. Então o ideal é que as mãos estejam livres, sem carregar cooler, sem carregar muita mala, sem vir de chinelo, calçado de tênis aí, para poder ter aderência, não chutar uma pedra, não se machucar. São pequenas dicas aí de segurança, que vão fazer toda a diferença no final do seu passeio. Galera, toda vez que a gente vem aqui, tem uns lagartinhos, ali ó. Música Olá, don't you? Para onde? Para a piscina ou é? Bora então. Música Galera, para tudo. Lixo na praia, não dá. Coitada dos peixinhos, olha isso aqui. Música 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 Tchau, tchau. E algumas dicas importantes aí pra facilitar, pra você não se machucar, vocês viram que não é muito fácil o caminho, então não traz muita coisa, não dá pra trazer cooler, e aí também envolve a questão de não trazer muito lixo pra cá. O que você consumir de lixo, tanto reciclável quanto orgânico, leva embora, que não passa caminhão de lixo, bem calçado, a pedra tá quente, chinelo escorrega, nunca solta a mão da criança que tá com você, e anda agachado. Não tem problema nenhum, anda agachadinho na pedra, colocando a mão ali, tomando cuidado, pra não pisar num buraco desses e cair, e acabar com o seu dia. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, por hoje é só. Tchau.